Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando o vídeo, é um pesado na área Meu polão tá aqui ó, acabei de dar partida no carro, a gente tá indo trampar rapaziada Escapizão, me errando Pra quem ainda não viu meu polo completo mano, vou mostrar um pouquinho aqui como que tá Aromatizante ali, tá ligado? O polinho tá brabo Aqui na frente aqui Aqui na frente aqui estamos usando o xenonzão verde Esse bagulho tá brabo demais E rapaziada, hoje a gente tá começando o vídeo é um pesado, hoje eu vou tá falando pra vocês mano Quando eu fui comprar o polo lá na outra cidade que eu expliquei pra vocês Eu vi muitos comentários me perguntando, gás, você levou mecânico pra ir ver o carro também? Ou você pegou na confiança do cara lá, sobre a mecânica, sobre tal coisa? Eu vou tá explicando pra vocês aí, raro, um carro vlog rapaziada, a gente tá indo trampar Mano, a gente vai tá explicando pra vocês o porquê, o que que aconteceu, se eu levei mecânico lá ou não Qual a coisa que eu mais vi pra comprar o carro lá, antes de trazer, antes de fazer qualquer compra, qualquer acerto lá O que que eu vi, o que que eu escutei, o que que eu fiz pra saber se o carro tava bom ou não Eu vou explicar pra vocês, então bora pro carro vlog rapaziada, já participou pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha e bora pro carro vlog também Rapaziada, tamo começando o vídeo pesado na área E dessa vez aqui eu vou tá falando pra vocês rapaziada, é muito importante esse vídeo pra vocês Que tão chegando agora e tem dúvida cara, eu tô esclarecendo todas as dúvidas que vocês tem aí Sobre a compra de carro, sobre a compra de polo, você que tem o interesse de comprar um polo Você que tem o interesse de comprar um carro O que você olhar mano, nessa aquisição cara, quando você for adquirir um carro E rapaziada, eu vejo muitos comentários falando no canal, vamos baixar o vídeo um pouquinho aqui ó Sobre o que rapaziada, sobre o que? O que eu mais vejo é o cara perguntando Pô gá, quando você foi comprar o carro lá na outra cidade Você levou um mecânico cara, pra ver o carro? Você levou alguém que sabia sobre a mecânica, sabia sobre elétrica Sabia se o carro tava bom junto com você Essa era a dúvida de muitos E então eu vou tá esclarecendo pra vocês O que que eu vi primeiramente E quais fatores foi Que mostrou pra mim Pra me saber se o carro tava bom Se eu deveria ter comprado ou não Então rapaziada, pra muitos que tem a dúvida aí sobre Se eu levei um mecânico junto pra ver o carro Não rapaziada, eu não levei nenhum mecânico pra ver o carro Não levei tipo cara especializado em mecânica elétrica Pra saber se o carro tava bom Fui na confiança, fui lá ver Porque eu e meu pai já tem noção sobre se o carro tá bom Nossa, o caminhão passou ali malandro Mas passou 100 por hora Olha aí Batendo tudo, viado Cê é louco Então Então Eu e meu pai tem algumas noção Sobre Sobre mecânica Então O que foi preciso pra gente saber Se o polo tava bom Foi o nosso conhecimento mesmo A gente viu Mandou o cara ligar Demo uma volta Então a primeira coisa rapaziada Quando vocês for ver um carro Manda o cara da partida lá Entra no carro Entra no carro Dá a partida Dá uma acelerada Pra ver se tá batendo alguma coisa Vai lá Abre o capô Dá uma olhada Se bate alguma coisa E tal Isso é muito importante pra vocês Pra ver se tá batendo válvulas Se tá batendo alguma coisa Então Abre a tampa do capô lá Acelere Dê uma volta Dê uma esticadona mesmo no carro Pra ver Se o carro tá chocho Se o carro vai andar Se o carro vai responder Então essa é a primeira coisa Que vocês tem que ter em mente Cara Em saber Pra saber se Ó Vamos desse lado aqui Da rodovia Porque recapiaram Cara Ó Aí Não sente nem o carro Velho O bagulho sai lisinho Você é louco Então esse é uns fatores Rapaziada Que vocês tem que saber Dar a partida Dar uma esticadona No carro lá Então foi o processo Que eu fiz Fui, peguei o carro Estiquei pra caramba Deu uma pisadona nele Pra ver qual que era Se tava chochão ou não E o carro respondeu de boa O carro não tava batendo nada O carro tava em perfeito estado Cara De verdade Rapaziada Foi o primeiro polinho Assim que eu vou comprar Assim que eu vou lá Pra dar uma olhada Que eu curti Na primeira vez Sabe quando você Se apaixona pela primeira vez Você vê o carro E fala Mano Esse carro é meu Cara Esse carro é meu O carro top demais Então esse foi um ponto De eu ter comprado O meu polo Então muitos que tinham dúvida Se eu levei alguém Pra ir ver o polo Em outra cidade comigo Não levei cara Fui Pelo meus conhecimentos mesmo Pelas dicas Que eu via no Youtube Bastante Sobre como ver Se o primeiro carro Se o carro vai tá bom Se o carro não Então rapaziada É isso que vocês Têm que ter em mente Dei a partida lá Acelere o carro Pra ver Então essas dicas Foi a que eu usei cara Quando eu fui ver Meu carro lá Deu umas esticadonas No carro Acelerei pra caramba E também Mano Você não precisa Ficar levando Mecânico Pra ir ver carro Com você cara Vai na confiança Vai na sua confiança Nas coisas que você Sabe sobre carro Pesquise bastante Eu tô postando Um vídeo aí Pra vocês Que tem essa dúvida De conhecimento Se Como que deve saber Se um carro tá bom Se um carro tá ruim Se você deve comprar Ou não Então Eu tô fazendo os vídeos No Youtube aqui Pras pessoas Que tenham o interesse De querer comprar um carro E não querer levar Mecânico junto Pra saber se tá bom Ou não Você Você mesmo saber Se o carro tá Fortalecendo Tá bom Tals Então eu acho que Que um pouco de conhecimento Cara É sempre bom Mas eu vi muitos comentários Cara No canal Então eu decidi Fazer esse vídeo Aqui Explicando pra vocês Muitos caras Falando Pô gato Você levou Mecânico Junto com você E tal Então tá aí a resposta Não levei Rapaziada Foi eu e meu pai Ver o carro Pelos conhecimentos Que a gente tinha Olhamos e deu certo Carro super top Cara Carro não dá problema Carro não apresentou Nenhum tipo de problema Logo logo Tô fazendo dois anos Com o carro E nada de problema nenhum Manutenção Nada A única coisa Foi troca de óleo Que isso aí É normal Do carro Você tem que trocar O óleo mesmo Tem que fazer as coisas De rotina Manutenção de rotina Isso daí vai quebrar Vai quebrar algumas coisas De rotina mesmo Que nem pastilha de freio Óleo Isso aí é normal Cara De um carro Mas Rapaziada Vai na fé Vai lá ver o carro Se você tem o interesse De ir lá comprar um Polo Vai lá ver Dá uma olhada Rapaziada Dificilmente você vai ver Um Polo Em má condições Cara Porque é um carro Que não quebra Tipo igual o Honda Civic Tá ligado Honda Civic É um carro Que não quebra Que tipo assim Não dá manutenção É muito raro Da manutenção E também quando dá Cara Você arrumou Vai ficar uns 10 anos Ali com o carro Ali rodando Pra lá pra cá E não vai ter problema Cara E é um carro excelente Pra você Pra você adquirir Cara Polo Honda Civic Esses carros É top demais Cara Verdade É um carro Que tem muito Upgrade Pra fazer Você que gosta De modificar Bastante o carro Mexer nas coisas É A Volks A Volks Honda É um É umas marcas de carro Que tipo Oferece muito Upgrade Tanto de volante Tanto como estética Também Eu recomendo Pra vocês Rapaziada Recomendo Cara Não vejo a hora De bater meus 13 mil Inscritos ali Os 20 mil 50 mil 100 mil Cara Tô ralando bastante Nossa De verdade Rapaziada Compartilhe o máximo Que vocês puderem Fortalecer nossa caminhada Pra gente trazer Conteústos diferentes Tô tentando Tô tentando aí Gravar bastante Carro vlog Você está vendo Uma trajetória De carro vlog Rapaziada Eu tô gravando Esses carros vlog Pra ajudar muita gente Que tá sobre Com dúvidas Sobre algumas coisas Cara Então Eu tô esclarecendo Algumas dúvidas De vocês No carro vlog E tô tentando Tô tentando também Fazer vários carros vlog Pra tentar Alugar algum carro Fazer alguma coisa Diferente também Pegar algum carro Diferente aí Dar um rolezão Monstro Gravar um videão Pra vocês aí Monstro Então Fortalece demais Rapaziada Que logo logo A gente vai estar Trazendo muita novidade Aí no canal A gente tá ralando Nos carros vlog Que ultimamente Tá bem mais fácil Pra gente fazer Porque a gente tá Na correria do trampo Tá ligado E mano Não dá pra ficar Gravando vlog No dia a dia Então eu gravo Os carros vlog Pra mostrar Um pouco do dia a dia Pra conversar com vocês Explicar alguns Esclarecimentos De comentários Que eu vejo Bastante no canal Então é isso aí Rapaziada Vamos que vamos Obrigado por tudo Então rapaziada Não levei mecânico Fui na fé Fui lá Abri Peguei as dicas No Youtube Peguei as dicas No Google Sobre o que ver Primeiro Olhei o carro Olhei estético Olhei por dentro Olhei motor Se bate Dei umas aceleradas Esticadas Então esses são os processos Que você vai ter que fazer Pra saber se o carro tá bom Não precisa levar mecânico Não rapaziada Pode ir na fé Que esse tipo de carro Aqui não apresenta problema não É muito raro É isso aí rapaziada Tamo junto Obrigado por tudo Só tenho a agradecer Por tudo Que vocês estejam fortalecendo Os molecada Que tá sempre comigo Desde o começo Sempre comentando os vídeos Só tenho a agradecer a vocês Obrigado por tudo mesmo De coração Tamo junto É nóis e fui